Então galera, tamo aqui no... Na estrada aqui, nessa renta que não acaba mais E os balai? Os balai, tá comensou daqui os balai virtual Negócio de magnata, chevinha, farinha Galera tá muito louco dentro da roupa aqui Negócio de engravidar trigêmeos, meu Deus, você tá doido? Tudo isso, criança? Os balai tá doidão aqui, rapaz Os balai virtual, o negócio tá tão evoluído Que não é mais no rádio PX agora, é no Facebook Você tá doido? Pensa no moído aqui agora Aí É, o negócio não para não Não para não, é um atrás do outro aí, ó Você tá doido? Os moídos virtual Falou? Se eu tenho caminhoneiro virtual, agora é os moídos virtual Você tá doido?